Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula, né, falando agora da volumetria direta, né, o cálculo de teor de matérias-primas. Então, a gente tem aqui várias fórmulasinhas que são bem legais para facilitar a nossa rotina analítica e vocês podem, né, e devem colocar essas fórmulas no protocolo de análise de vocês, porque na bancada, às vezes, a gente não tem tempo de fazer cálculos extensos. Então, é importante que a gente tenha fórmulas que facilitem a nossa vida, que nos dê maior praticidade nas análises. Então, esse cálculo de teor, né, se eu estiver trabalhando na matéria-prima, que vão ser as primeiras aulas dessa parte, né, de análise quantitativa, o teor, ele vai ser o volume gasto e se for volumetria direta. Depois eu vou falar da volumetria indireta ou titulação de retorno. Mas, indo para a volumetria direta, o teor percentual é o volume gasto, que vocês vão anotar na laboreta, vezes o fator de correção aqui, gente, entra o fator de correção, porque minha solução não está exatamente a 0,1, minha solução não está exatamente a 1, ela vai estar um pouco mais ou um pouco menos, resultação maior ou menor. Então, aqui entra o fator de correção, vezes o fator de análise, que ou você vai buscar na farmacopéia, ou você vai calcular esse fator de análise, já para automatizar as próximas, os próximos ensaios, vezes 100, porque a gente, né, está falando questão percentual, dividido pela tomada de amostra. Então, aqui é o teor, tá, ver o volume gasto da solução volumétrica na titulação da solução amostra, o fator de correção, é o fator de correção da solução volumétrica que você utilizou, o fator de análise, né, a massa do fármaco titulado em miligrama, que reage com 1 ml da solução volumétrica, e aí você vai encontrar lá na monografia, na farmacopéia, e a tomada de ensaio da amostra, é a quantidade amostrada do fármaco sob análise em miligrama. Então, quantos miligramas você pegou da matéria prima, né, isso no caso de sólido. Então, vamos ver um exemplo aqui, mais prático. Calcular o teor de bicarbonato de sódio, né, ou em sachês, ou na matéria-prima, é, utilizando 1,5 gramas, que equivale a 1.500 miligramas. É, foi utilizado, nesse caso, uma solução volumétrica, molar, de aço clorídrico, então, isso significa que é 1 molar, e é a solução, a fator de correção dessa solução é de 0,891. Então, ela não ficou exatamente 1, tá. Aí, a massa, que, né, pelo método farmacopeico, ele sugere que a gente pese 1,5 gramas, né, que equivale a 1.500 miligramas. Então, nesse caso aqui, se eu pegar um sachê de bicarbonato e não tiver outros componentes na formulação, eu posso usar direto essa fórmula, tá, vai depender muito do, é, do meu produto acabado, né, se ele for puro, se ele só tiver a ifa, eu posso usar direto a mesma fórmula da matéria-prima. Se não, aí a gente vai mostrar pra vocês uma formulazinha que a gente utiliza pra produto acabado. Aí a gente vai ter aqui, vamos calcular o fator de análise, né, ensinar pra vocês como é que calcula o fator de análise. Então, a massa molecular, o peso molecular do bicarbonato de soja é 84. Então, pra gente calcular, né, o fator de análise, essa reação, lembrando, é, aqui do ácido clorídrico e do bicarbonato, ela tem estecometria 1 pra 1. Então, primeira coisa, quando eu vou calcular o fator de análise, quando ele não é dado, eu tenho que montar, né, a reação e ver estecometria. Então, pra calcular o fator de análise, eu preciso saber o quê? 1 ml da minha solução de ácido clorídrico molar reage com quantos miligramas do bicarbonato. Então, eu preciso responder essa pergunta pra saber como, pra eu chegar no, é, no fator de análise, tá? Então, a gente considerando, né, estecometria aqui de 1 pra 1, então, o número de mols de HCl vezes o volume de HCl é igual, aí aqui, gente, ó, é sólido, não tem solução. Então, o que que eu vou botar do outro lado, a equação? A fórmula do número de mols. O que é o número de mols? É massa, massa que pesou, dividido pela massa molecular. Então, aqui, nós temos 1, que é o número de mols vezes o volume, então, ok, o quê? Eu vou estimar o volume. Quantos ml de ácido clorídrico, 1 mol, 1 molar, eu preciso pra neutralizar 1,5 gramas de bicarbonato? Se eu tiver essa informação, eu consigo calcular o fator de análise, por isso que a gente tá fazendo uma estimativa de volume. Bem, então, aqui, eu vou colocar o número de mols, que é 1, né, porque aqui, ácido clorídrico, né, molar, o que que é a solução molar? É a solução de 1 mol por litro. Então, eu já sei que eu tenho 1 mol e 1 litro, então, eu já coloco aqui. Vezes o volume, que eu quero saber o volume, é, que eu vou precisar aqui pra a massa. A massa é quanto? 1,5 gramas, dividido pelo peso molecular, que eu já coloquei aqui pra vocês. Fazendo essa continha, é, o volume estimado pra neutralizar 1,5 gramas de bicarbonato de sódio é de 0,01785 litros. Mais litro é a unidade que não é muito legal pra gente trabalhar em análise volumétrica. Então, a gente converte isso pra ml multiplicando por mil, e isso equivale ao volume de 17,85 ml. Bem, então, se 17,85 ml de HCl reage com 1.500 miligramas de bicarbonato, mas, Angélica, aqui você botou grama, aqui você botou miligrama, né, a gente tentar prestar atenção o tempo todo, gente, porque em algumas fórmulas você vai precisar usar miligrama. Em outras fórmulas você vai precisar usar grama e ficar o tempo todo. Por isso, gente, aquelas aulas que eu coloquei no início lá pra vocês, né, no canal do YouTube, na plataforma. Se você ainda tem dúvida, faça exercício, assista a aula e faça exercício. Não adianta, porque senão vai chegar lá na frente, no momento que você precisar sair do miligrama pro grama, do litro, mililitro, você pode se atrapalhar e aí você faz a conta errada, tá? Então, se você ainda tem dúvida, tem que voltar lá e fazer mais exercícios. Eu sugiro que depois não fique só prestar atenção na aula, pegue, tampe o slide e tenta fazer sozinho pra ver se dá certo, né, mesmo esses cálculos aqui, né, tampe, deixa só enunciado e vai fazer os cálculos pra ver se realmente você entendeu, né, às vezes você entendeu, mas você precisa praticar um pouco mais. Então, exercício e exercício exercício, é o único caminho que tem pra você dominar esse conteúdo. Bem, então a gente viu que 17,85 ml, é porque, gente, eu coloquei miligrama, porque fator de análise ele é sempre dado em miligrama e ml, né, é sempre 1 ml reage com x miligramas do fármaco. Então, por isso que aqui eu saí de grama aqui, porque número de mols, número de mols do conceito, número de mols do conceito de molaridade é dado em gramas. Então, eu não poderia colocar 1.500, eu não poderia colocar miligrama aqui, porque é o conceito do número de mols. Mas o conceito de fator de análise, ele já trabalha com miligramas. Então, a gente, né, volta e meia fica aí, é normal a gente se confundir, mas pra gente se confundir menos é fazer exercício. Então, 17,85 ml, que foi o volume estimado, reage com 1.500 miligramas do bicarbonato, 1 ml, né, que é o que eu vou dar fator de análise, vai reagir com x miligramas de bicarbonato de sódio. Fazendo essa regrinha de 3, esse valor dá 84,010, ou seja, isso é o fator de análise. 1 ml de uma solução de ácido clorídrico molar reage com 84,010 miligramas de bicarbonato de sódio. Então, tá aqui, né, se precisar, como é que calcula? Tô mostrando pela segunda vez como é que calcula o fator de análise. Bem, e olha lá na farmacopéia, né, graças a Deus, gente, a farmacopéia dá pra gente, tá, se a gente utilizar exatamente essas concentrações. Mas e se eu utilizar um masculorídrico 0,1? Serve esse fator de análise? Não serve. Aí você vai ter que recalcular. Então, lá na farmacopéia, né, pra matéria-prima do bicarbonato de sódio, ele traz aqui pra gente, ó, como é que a gente vai fazer análise da matéria-prima, né, do bicarbonato de sódio. Então, ele pede pra dissolver 1,5 gramas da amostra de bicarbonato. E aí você, Rogélica, eu não consegui pesar 1,5, eu pesei 1,52, não tem problema. Anota a massa, porque a fórmula lá vai corrigir. Anota a massa, eu pesei 1,48, não tem problema. Desde que você anote a massa com 4 casas decimais. Vai pesar em qual balança? Na balança analítica, porque a gente, essa é o meu analito. Meu analito vai ter que ser na balança analítica, não vai ser na balança de precisão. Então, você pesou, você anota a massa e sempre interplicar, tá, gente? Você nunca vai pesar 1, você vai pesar logo em 3. Aqui, normalmente, eu peço pra pesar, assim, eu sugiro que pese direto no Elermaya, tá? Não pegue um Elermaya muito pesado, pegue um Elermaya mais leve, porque, às vezes, né, pode, se for um Elermaya muito pesado, pode sobrecarregar a balança analítica, mas a vantagem é que você tem menos perda na transferência. Eu peço no vidro de relógio e transciro, eu já tô perdendo essa massa no vidro de relógio, tá? E aí, você vai usar água isenta de óxido de carbono. O que é essa água isenta de óxido de carbono? É uma água, né, que como é que a gente obtém? A gente pega a água destilada e ferve. Ferve, deixa ela aberto, pra eliminar, né, a ebulição, ela ajuda a eliminar o gás carbônico. Então, eliminando o gás carbônico, porque o gás carbônico, ele vai interferir ali no bicarbonato nessa reação, tá? Então, você ferve essa água por alguns minutos, vai te toar quente? Não. Ferveu, tampa, né, coloca num frasco fechado, tampa com papel alumínio e espera atingir a temperatura ambiente pra proceder, tá? E aí, você vai colocar mais ou menos 50 ml. Angélica, eu coloquei 60, tem problema? Não tem problema. Posso colocar 60, posso colocar 80, posso colocar 100. Só não coloca 500, porque não vai caber o Nelemaier. E aí, você vai solubilizar, porque aqui é no Ludmol. Esse 1,5 gramas não vai mudar, independente do volume de água que eu adicionar, tá? Aqui, ele sugere 50 ml, que já dá pra solubilizar legal ali o bicarbonato. E aí, você vai titular com ácido clorídico, molá-SV, que já foi padronizado, tá? Utilizando, aqui já dá 0,2 ml de alaranjado de metil-SI, né, desse indicador. E aí, ele vai me dar, deu o fator de análise que a gente calculou lá atrás. Cada ml de ácido clorídico, molá-SV, corresponde a 84,010 miligramas de bicarbonato. Beleza. Então, isso aqui tá lá na farmacopéia, né? Tem gente que vai fazer isso aqui na aula prática. Bem, então aqui, eu vou dar um exemplo. Calcular o teor de bicarbonato de sódio, utilizando essa solução, né, HCl-SV-molar, com fator de correção. Fator de correção não tem na farmacopéia? Não, gente. Esse fator de correção, você que vai ter que calcular, vai ter que estar no seu laboratório. Porque um dia eu vou preparar a solução, vai estar mais concentrada, outro dia vai estar diluída. Então, isso aqui é variável, esse fator de correção. Vai depender de como é que você preparou e padronizou. Então, por isso que a farmacopéia não vai te dizer o fator de correção. Isso aí você vai ter que calcular no laboratório. E aí, vamos supor que você gastou 20 ml em uma das situações, isso você faz em triplicata. E você pesou 1,52 gramas. Não tem problema. Você pode manter esse valor desde que você coloque nas formas. E aqui o fator de análise já foi dado aí pela farmacopéia. Então, botando, né, usando aquela fórmula que eu mostrei pra vocês, que ele já vai me dar o teor percentual, vai ser o volume gasto. O volume gasto foi quanto? 20. O fator de correção, né, que aí foi da sua solução 0,891, vezes fator de análise, que a gente viu lá, que a farmacopéia deu, tá aqui, vezes 100, que já é da fórmula que eu vou dar percentual, dividida pela tomada de ensaio em miligrama. Então, tem que prestar atenção, pra não cair aqui na pegadinha. Então, eu pesei 1,52 gramas, equivale a 1.520 miligramas. Fazendo essa continha, multiplicando tudo, dividido por 1.520, eu vou ter um teor de 98,49%. Então, aqui, ó, você usou isso daqui, vocês podem utilizar essa fórmula direto lá no protocolo de análise, que vai facilitar bastante a sua vida. Bem, vamos calcular, né, o teor, né, vai ser indicado, vamos supor que teve ensaio em branco, alguns ensaios, o que é um ensaio em branco? Você vai colocar, vai titular, vai colocar no Elermay, tudo menos o analito. Por quê? Pode ser que um indicador, uma solução que você corrija o pH, né, enfim, outras substâncias que você utilize na titulação também consome, pode consumir parte do seu, né, do seu titulante, né, até o próprio indicador ele pode consumir, né. Principalmente, o ensaio em branco, ele é muito importante na volumetria de precipitação, é, porque ele reage diretamente com o titulante, ele consome o titulante. Então, se eu precisar fazer um ensaio em branco, a única diferença da fórmula, a gente, é que eu vou ter que descontar o volume do branco, né, então eu coloquei tudo no Elermay, menos o meu analito, e vou abrir o titulante e vou ver quanto é que gastou. Esse volume gasto vai ser inserido na fórmula, então você coloca aqui e vai descontar o volume em branco, e faz tudo da mesma maneira, você não muda nada. Então, não tem dificuldade. Então, quando vocês, por exemplo, estiverem fazendo a análise quantitativa do soro fisiológico, né, que é o cloreto de sódio a 0,9%, você vai precisar fazer o ensaio em branco, e aí o volume que você gastou no ensaio branco, você vai descontar, né, do volume que você gastou nas titulações. Então, tá aqui a formulazinha. Bem, outra questão que eu falei com vocês, né, do fator de correção, método laboratório. Então, eu preparei lá, fiz a titulação, e aí eu cheguei, né, à conclusão que a concentração real é um valor, só que a concentração que eu queria era outra, um pouco maior, um pouco menor. Então, dessa forma, vocês também conseguem calcular o fator de correção. Então, é a realidade dividida pela expectativa. Realidade dividida pela expectativa, fator de correção. Então, vamos supor que eu, meu objetivo, minha expectativa era preparar um ácido clorídrico molar, né, a um molar SV, mas que, depois da polarização, eu cheguei no valor de 0,9815, que ele não ficou exatamente 1. Eu vou jogar fora a minha solução de forma alguma. Você vai fazer aí o fator de correção. Simplesmente dividindo realidade por expectativa. Dividiu a realidade pela expectativa, né, acabou ficando 1, ficou mais fácil, né, dividido por 1, ficou o mesmo valor. Então, esse valor, 0,9815, vai ser aqui o valor que a gente vai colocar, né, então aqui, esse valor aqui, você vai colocar aonde? Aqui, ó, na sua fórmula. E resolve seu problema. Se você foi ninja, retado, né, sortudo, e sua solução for 1, exatamente 1, 0, 0, 0, claro que dividido por 1 vai dar igual a 1. Então, se o fator de correção é igual a 1, se você colocar aqui e multiplicar por 1, ele vai interferir nos seus cálculos? Não, tá? Então, por que que ele tá aí? É justamente, é pra corrigir isso daqui, esse desvio da sua solução padrão, que é o esperado, de ser para mais ou para menos. Então, se você for, assim, muito sortudo, muito ninja, muito retado, e der 1, beleza, você vai colocar 1, não tem problema, e não vai interferir, né, nos seus cálculos. Então, vocês não precisam ficar os loucos lá, né, vão fazer, preparar a solução exatamente a 0, 1, né, ou a 1, isso é loucura. Bem, aí a gente tem aqui, e se eu tiver, por exemplo, após a padronização, deixa eu só tirar esse aqui que tá atrapalhando vocês, eu vou descartar, porque aí ele fica o meu slide. Então, e se eu titulei, eu padronizei, e deu uma solução de 1,0120? Beleza, a mesma coisa, quem é o fator de correção? É o real pelo nominal, né, pela expectativa. Então, aqui vai ser 1,0120. Então, eu calculando se deu esse valor, esse valor é que eu vou colocar no meu fator de correção. Então, para soluções molares, fica fácil. Porque as soluções molares, que é 1 mol por litro, a própria concentração da solução vai ser o fator de correção. Mas, se eu tiver uma solução 0,5 molar, aí é diferente. Eu vou dividir pelo quê? Por 0,5. E assim, sucessivamente. Bem, e se eu tiver formas farmacêuticas líquidas? Como é que eu vou tomar o meu ensaio? Bem, então, normalmente, as formas farmacêuticas líquidas, nós expressamos a concentração em miligrama por ml. Que a gente vai ver o leite magnético. Então, volta e meia algumas formulações, você vai ver lá expressando. Tem X miligramas do fármaco por ml de solução ou suspensão. Então, como é que eu vou calcular? Se for na volumetria direta, volume e gasto, vezes o fator de correção, vezes o fator de análise, dividido pela tomada de ensaio. Então, aqui você vai ter o quê? O TO do ingrediente ativo por ml do medicamento dosado. Então, aqui, ó, que é esse volume que você gastou na titulação? O fator de correção da solução volumétrica, o fator de análise, que a gente já viu que é dado na monografia. E essa tomada de ensaio é o volume ml do medicamento em análise. Ou seja, quanto foi que eu peguei lá do leite magnésia, lá do soro fisiológico, por exemplo, pra fazer as minhas contas, tá? Então, aqui, eu vou mostrar pra vocês, né, o exemplo da determinação do TO de leite magnésia. Bem, é um produto muito conhecido, né, provavelmente por todos. Aqui é a especificação dele. Ele tem, ele é composto, né, é uma suspensão de hidróxido de magnésio na concentração de 8% peso-volume. Olha o pesadelo das unidades. É isso, gente. A gente vai ficar o tempo todo falando, poxa, Angélica, a gente já falou hoje de miligramo por ml. A gente já falou de peso-volume, já falou de percentual, já falou de mol, já falou de molaridade. E é isso, gente. Trabalhar nessa área é transitar por todas essas diferentes unidades de concentração. Então, vamos lá. O leite magnésio, que a gente viu aqui, ele tem uma concentração de 8% de hidróxido de magnésio. Tá aqui no rótulo. A massa molecular do leite magnésio é de 58,33. Isso aí você pode olhar na internet e você descobre. Vamos supor que eu peguei uma alíquota de 10 ml do leite magnésio e titulei com ácido clorídico a 1 mol por litro, né, ácido clorídico Sv, só que ele tem um fator de correção de 0,94, né, que ele ficou exatamente 1, como é o que acontece. E nessa titulação, vamos supor que a gente gastou 25 ml. Beleza, né, só que a gente tem que lembrar mais um detalhe. O hidróxido de magnésio, ao reagir com ácido clorídico, ele não tem uma estequiometria de 1 para 1. Sinto informar. Então, por isso que você vai calcular o fator de análise, você vai ter que, primeira coisa, não tem o fator, caramba, não tem a farmacopéia, o que é que eu faço? Tô ensinando como é que calcula o fator de análise. Porque você não vai ficar fazendo essa conta, se você trabalhar num laboratório que produz isso daí, você não vai ficar todo dia fazendo essa conta enorme. Então, você já deixa a fórmula prontinha com o fator de análise, pra você não ter que ficar pensando, ai, meu Deus, a estequiometria não é 1 para 1, então vai me dar mais trabalho. Não tem na farmacopéia. Então, aqui, eu tô dando o caminho pra vocês, né, porque fora da farmacopéia, vocês também têm que saber trabalhar. Bem, então, vamos lá pra conta. Você prepara. Bem, então, se a gente vê lá na especificação, se ele é 8%, o que eu expliquei pra vocês quando é 8%? É que eu tenho 8 gramas, esse percentual em 100 gramas, ou em 100 ml. Então, significa que em cada 100 gramas de lei de magnésia, eu tenho 8 gramas do hidróxido de magnésio. Vamos supor que eu peguei lá e utilizei 10 ml. Em 10 ml, eu vou ter quantos gramas de hidróxido de magnésio? Então, eu vou ter, fazendo essa continha, 0,8 gramas de hidróxido de magnésio em 10 ml de suspensão. Tá? E aí, a gente vai ter o quê? Pra gente chegar na fotoginálise e calcular o número de mols, gente. Isso. Então, em 10 ml, que é a minha lípota, onde eu tenho 0,8 gramas de hidróxido de magnésio, quantos mols a gente tem de hidróxido de magnésio? Aí, vamos voltar pra nossa continha lá. Quem é o número de mols, gente? É a massa em gramas. Em gramas. Tá? Dividido pelo peso molecular. O peso molecular, eu já dei aqui pra vocês. Tá? Então, eu tenho 0,037,137 mols de hidróxido de magnésio nessa amílicota que eu peguei aqui de 10 ml da suspensão. Beleza? Guarda essa informação aí. Tá? Então, por que eu fiz toda essa continha? Porque eu quero saber quanto é que eu vou gastar de ácido clorídrico mol. pra neutralizar essa minha lípota. Beleza. Então, eu já sei o número de mols. Então, como é que eu vou fazer essa previsão? Aí, como eu não tenho fator de análise, ninguém me deu, eu vou ter que armar essa equação do hidróxido de magnésio, reagindo com ácido clorídrico. E aí, a gente vê que a estequiometria, ela, a estequiometria não é 1 pra 1. Ou seja, significa que 1 mol, aqui é como se fosse 1. 1 mol de hidróxido de magnésio, reage com 2 mols de ácido clorídrico. Beleza. Então, agora eu vou fazer o quê? Regrinha de 3. Regrinha de 3 é vida pra gente. Então, 1 mol, né, de hidróxido de magnésio, reage com 2 mols de ácido clorídrico. Então, aqui eu vou multiplicar, né, eu vou precisar de 0,27 mols de HCl pra neutralizar, né, o meu 0,137 mols de hidróxido de magnésio. Então, mas por que que a gente chegou nisso daqui, Angélica? Por que que eu quero esse valor? Por que que a gente quer saber, né? Porque eu quero saber o seguinte, quanto eu vou gastar de ácido clorídrico. Porque eu sabendo quanto eu vou gastar de ácido clorídrico pra neutralizar esses 10 ml de suspensão, eu chego no fator de análise, que é o nosso principal objetivo. E aí, o que que eu vou fazer? Bom, eu já sei o número de mols, vamos agora calcular o volume, tá? Então, aqui, quem é a molaridade? A molaridade, né, ela não é... Aqui. Molaridade não é igual ao número de mols dividido pelo volume em litro, beleza. Então, aqui, esse 1 vai ser igual a 0,027, tá? E aí, a gente vai ter o quê? A gente achou o quê? Dividido por... pelo volume. Então, nós temos um volume estimado de 0,027 litros. Litro não é legal pra trabalhar com volumetria. Convertendo isso daqui em ml, nós temos 27 ml. Ou seja, eu preciso de 27 ml de uma solução de ácido clorídrico a 1 mol por litro pra neutralizar a minha alíquota, pra neutralizar 10 ml de leite de magnésio, tá? Então, com isso, a gente acha o quê? O fator de análise, que nosso objetivo é chegar no fator de análise pra não ficar toda hora fazendo essa conta. Então, bem, e aí o que que a gente viu lá? Olha, que em 10 ml da minha alíquota, eu tenho 800 miligramas, né? Ai, Gélica, miligrama? Caramba, você não tá trabalhando com grama agora? Pois é. Mas o fator de análise, ele é expresso em quê, gente? Ele é expresso em miligrama. Então, se é 0,8 gramas, eu tenho o quê? 800 miligramas. Então, 800 miligramas de hidróxido de magnésio, tá? Eu preciso de 27 ml pra neutralizar. E 1 ml vai neutralizar quantos miligramas? Que isso é o quê? É o conceito do fator de análise. 1 ml vai neutralizar x miligramas. Meu fator de análise é de 29,63, tá? Então, cada ml de ácido clorídrico, 1 mol por litro, neutraliza, reage, estecometricamente, com 29,63 miligramas de hidróxido de magnésio. Pronto. Uma vez que você tem isso aí, tá? Agora a gente usa a formulazinha. Então, isso aqui, gente, você só faz uma vez e fica lá no laboratório. Você não vai ficar toda vez fazendo essa conta. Aí a gente implica a fórmula, né? De miligrama por ml, volume gasto, fator de correção, fator de análise, tomada de ensaio. Então, aqui que a gente tem. Vamos supor que a gente gastou, aqui eu tô dando um exemplo protético, gastou 25 ml. Eu titulei e gastei 25 ml. E o nosso ácido clorídrico tinha um fator de correção de 0,94. Aí eu vou multiplicar pelo fator de análise e vou dividir por 10, tá? Então, que foi a quantidade da minha amostra. Eu peguei 10 ml. Então, nós temos 69,63 miligramas por ml de hidróxido de magnésio, tá? Mas a gente viu que o rótulo, o rótulo, ele tem o quê? Ele preconiza 80 miligramas por ml. Então, vamos comparar o rótulo, né? No rótulo, ele diz que ele tem 8 gramas em CML, que é 8%. Então, em 1 ml, ele vai ter quanto? 80 miligramas por ml, tá? Que a gente tem que converter tudo na mesma casa. Então, aqui tá miligramas por ml. Pra eu comparar com o rótulo. Então, no rótulo, equivale a o quê? 80 miligramas por ml. Bem, a gente já vê que tá baixo, ó. Mas aí eu tenho que ver a especificação. Qual o limite superior ou inferior? Então, em relação à referência do rótulo, tá? Então, o que seria 100%, né? Conferindo com a especificação. Seria 80 miligramas por ml, que é a referência do rótulo. Mas a gente só achou 69,63. Então, isso me dá um TO de 86,6, em relação à referência, à especificação. Então, essa amostra provavelmente seria reprovada. Por quê? Se eu, vamos supor que eu tolerar um volume de 10% de TO para mais ou para menos, o valor mínimo seria o quê? É 80 menos 8. Por quê? Quanto é 10% de 80? É 8. Então, no mínimo, ele tinha que ter 72 miligramas por ml. E no máximo, 80 mais 8, 88. Então, a minha margem aqui, para ser aprovado o produto, era entre 72 e 88 miligramas por ml. Mas o meu produto, ele está abaixo. Ele está 69,63. Portanto, esse produto estaria reprovado. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho de volumetria indireta. Então, vamos lá.